Notícia Urgente Depois do Terça Livre, mais um portal conservador fecha as portas Confira essa história Vivemos momentos de tensão A censura nunca esteve em tamanha evidência Depois do portal Terça Livre anunciar o encerramento de suas atividades Outro site conservador também saiu do ar O Renova Mídia Segundo o site, o motivo é a falta de segurança jurídica no Brasil Após quase seis anos de muito trabalho É com pesar que anuncio o congelamento das atividades jornalísticas da Renova Mídia É importante enfatizar que existe a possibilidade de retornarmos aos trabalhos Desde que ocorra uma mudança no cenário político brasileiro Portanto, tenho fé que este comunicado não é um adeus Mas um até breve Diz o comunicado Realmente uma pena E você, o que pensa sobre isso?